E parece, irmãos, que chega um momento na nossa vida que está tudo normal. A Terra está girando no seu sentido, na sua órbita. E parece que os tempos vão passando, os anos vão passando, como diz a minha esposa aqui. Quero aproveitar também já para parabenizar a minha esposa, a mãe dos meus filhos, também todas as mães que aqui estão. E o Senhor Deus continue dando graça a vocês. E parece, irmãos, que os anos vêm vindo. E nós vamos olhando no espelho e parece que o nosso semblante vai mudando. Eu estava vendo ainda essa semana com alguns jovens aqui, o meu DVD do meu casamento há 17 anos atrás. Eu não estava com essa barriguinha aqui. Eu estava com o rostinho mais fino. Mas, irmãos, o tempo, ele não para. E, às vezes, parece que nós estacionamos. Parece que está tudo bem, está tudo normal. Mas está chegando a hora. Está chegando o momento. E, como eu disse para os irmãos, o meu vô vem pregando esta palavra. Já morreu e está na eternidade. O meu pai já vai fazer 70 anos de idade pregando esta palavra. Ouvir desde criança. Já estou com 37 anos de idade. Mas o Espírito Santo, a chama do céu, a chama do Espírito Santo, ela arde lá dentro do nosso interior. E é por isso que você está aqui nesta noite. Porque você acredita nesta palavra. E você tem certeza que, a qualquer momento, você pode ouvir o som da última trompeta. E nós estamos vivendo para isso nesta terra, irmãos. Nós temos que, no decorrer dos dias da nossa vida, da nossa carreira profissional, ministerial, Nós temos posições. Nosso pastor mesmo foi agraciado com a posição elevada no ministério, o pastorado. No nosso trabalho, às vezes, nós somos agraciados com a posição, encarregado, um gerente. Mas, meus queridos e amados irmãos, eu quero dizer para você nesta noite. O Senhor Deus nos trouxe aqui para nos alertar. E esta mensagem, nesta noite, é uma mensagem de alerta, para mim e para você. Não importa a posição em que você está aqui nesta terra. Não importa a quantidade de dinheiro que você tem lá na sua conta. Não importa se o seu carro é do ano ou se é antigo. Não importa se a sua casa é nova ou se a sua casa é velha. Não importa se você está com saúde ou sem saúde. Nesta vida passageira. Nada além da nossa salvação. E, às vezes, irmãos, eu fico a meditar. É uma correria todos os dias e nós temos que correr mesmo. Temos conta para pagar. Temos que sustentar a nossa família. Mas parece, irmãos, que estas coisas começam a sufocar a nossa vida. E nós esquecemos do arrebatamento da igreja. E estes dias eu na BR indo para o trabalho ali na Serra da Petrovina. Onde estou com uma obra ali naquele lugar. E, irmãos, um movimento tremendo naquela BR. Temos carretas, carro. Uns apodando, uns querendo tomar a frente. Uns apodando num lugar errado, desapropriado, na hora errada. E você ali quase para ver o acidente. E você começa a meditar nestas coisas. E você fala, nossa, uma coisa está uma correria. Mas será que nós estamos tirando o tempo da nossa vida. Não somente para vir aqui à igreja. Mas para dobrarmos o nosso joelho no nosso quarto. Na nossa casa. Ou na casa do Senhor mesmo. E pedir a Deus misericórdia e falar, Senhor. Conserva minha vida na Tua presença. Para que quando o Senhor soar o som da última trombeta. Eu possa ouvir e subir para estar contigo nos anos. Porque tem muitos aí que vão ficar, irmãos. Tem muitos grandão aí. Muitos bonitões aí que vão ficar. Muitos ricos. Muitos poderosos aí que vão ficar. E muitos humildes também que estão aí nos prazeres dessa vida. Não estão nem aí para a palavra de Deus. Mas nós, a igreja de Cristo. Estamos aqui esperando o som da última trombeta. Por quê? Nós acreditamos na palavra. Ela foi escrita há mais de dois mil anos atrás. E para todos nós que aqui estando. Também os nomes convertidos. Que estão aprendendo dessa palavra. Se você lê ela. Você vai ver que ela é atual. Ela é nova todo dia. Ela está a todos os dias. Transformando a nossa vida. E tudo que está escrito. Está se cumprindo. Nada disso que passa na televisão, nos jornais aí. São novidade. Para quem lê a Bíblia. Isto aí não é novidade. Às vezes assusta a gente. Mas, meus queridos e amados irmãos. Vamos, através deste texto que lemos aqui nesta noite. Um texto maravilhoso. Vamos, vamos. Vamos, vamos.